Item 10, processo 48.500, 6174, 2013, 2, 6176, 2013, 93. Pedidos de reconsideração interpostos pela Pirapetim, Vietroelétrica Limitada e Ibiturana, Vietroelétrica Limitada, em face da resolução autorizativa 4.560 de 2014, que anuiu a transferência do controle societário dessas, detida pela Velcã Energy SA, para a Velcã Energy Luxemburgo SA e de outras providências. Diretor relator, doutor Andra Pertone. A Pirapetinga foi autorizada a implantar e a explorar, sobre o regime de produção independente, a PCH Pirapetinga, com 30 megawatts de potência instalada, localizada em trecho do Rio Grande, entre o município de Bom Sucesso e Ibirutuna, ambos no estado de Minas Gerais. A Ibirutuna hidrelétrica foi igualmente autorizada a implantar e a explorar, sobre o regime de produção independente de energia elétrica, a PCH Ibituruna, com 30 megawatts de potência instalada, também localizada em trecho do Rio Grande, entre os municípios de Bom Sucesso e Ibirutuna. Na sexta reunião pública ordinária, que foi realizada em 25 de fevereiro deste ano, este colegiado decidiu unanimemente anuir a transferência do controle societário da Pirapetinga e da Ibirutuna, antes detido pela Velca Energy SA, para a Velca Energy Luxemburgo SA, conforme solicitado pelas interessadas, em petição protocolada em 15 de outubro de 2013. A decisão foi consubstanciada na resolução autorizativa 4560 de 2014. Por considerar que as PCHs Pirapetinga e Ibirutuna se encontravam com obras atrasadas, a resolução autorizativa 4560 de 2014 determinou, em seu artigo 2º, o aposta de garantia de fiel cumprimento nos termos da resolução normativa 343 de 2008. É uma exigência que o colegiado passou a fazer em caso de transferência de empreendimentos hidrelétricos com obra em atraso. Inconformada, a Pirapetinga e Ibirutuna protocolizaram, em 19 de março de 2014, pedido de reconsideração contra a resolução 4560. E, em 24 de março, foi sorteado o relator da matéria. Em 7 de maio, as recorrentes apresentaram esclarecimentos contra a estrutura societária do grupo, antes e após a reestruturação ao relatório. A procuradoria examinou a minuta da resolução 4560 de 2014, quando ela foi examinada pela diretoria pela primeira vez. Não enxergamos motivos para alteração daquilo que foi decidido e consignado nessa resolução autorizativa, por isso opina pela manutenção das determinações contidas nesse ato. O recurso merece ser conhecido, tendo em vista que os requisitos formais foram todos preenchidos. E quanto ao mérito, as recorrentes alegaram que, como as usinas foram autorizadas sob a égide da resolução 395, não lhe seriam aplicáveis disposições da resolução 343. Argumentaram ainda que a resolução normativa 343 não exigiria a apresentação de garantia de fiel cumprimento. Do pedido de reconsideração, então, transcrevamos alguns trechos que entendam importantes. E, dessa maneira, as recorrentes solicitaram, então, a revisão do artigo 2º da resolução 4560, de forma que a anuência e a transferência do controle societário das PCHs não seja sujeita à condição imposta pela agência. Entende-se que o pedido das recorrentes não merece provimento, senhores diretores, pois haja vista a previsão normativa expressa fixada no artigo 25 da resolução normativa 484, que estabelece os procedimentos a serem adotados por concessionários, por missionários autorizados, serviços de instalação de energia elétrica para obtenção de anuência, transferência de controle societário e da outras providências. Então, no caso, foi verificado e destacado pela fiscalização econômico-financeira, na nota técnica 39, de 2014, que as duas PCHs se encontravam com obras atrasadas. Mostra-se, pois, correta a decisão que, por força do artigo 25 da 484, aplicável ao caso, condicionou a operação de transferência de controle societário à apresentação da garantia de fiel cumprimento. Dessa maneira, são irrelevantes os argumentos apresentados pela recorrentes de que os aproveitamentos foram autorizados sobre a EDI da 395 e de que a resolução 343 não exigiria a apresentação da garantia de fiel cumprimento. Como visto, nos casos de transferência de controle societário de agente de geração autorizado antes da vigência da 343, mas ainda pendente de entrada em operação comercial da ultimidade geradora das respectivas usinas, a exigência é feita, então, pelo artigo 25 da 484, de 2012, que remete à resolução 343 apenas os condicionantes para cálculo do valor a ser aportado de garantia. Quanto aos pedidos formulados pela recorrente de nos esclarecimentos relativa à estrutura societária do grupo antes e após a reestruturação, observa-se que foram apresentados em 7 de maio de 2014, portanto, muito depois do término do prazo recursal, em 20 de março, ainda mais relevante, os argumentos inovam as razões recursais apresentadas no pedido de reconsideração que foi protocolado em 19 de março. Observa-se que o item 3 do anexo à resolução 484 exige a apresentação em anexo ao pedido de anuência do diagrama do grupo econômico que simule a situação pós-operação, assim como diagramas de eventuais etapas intermediárias. Assim, os diagramas intempestivamente questionados pelas recorrentes foram por elas próprios produzidos e apresentados à ANEL em 15 de outubro de 2013. Logo, na linha de diversos pareceres remitidos pela Procuradoria Federal na ANEL, a preclusão consumativa operada pelo protocolo do pedido de reconsideração em 19 de março de 2014 e o princípio da unirrecorribilidade caracterizam óbvios intransponíveis ao conhecimento dos pedidos adicionais. As recorrentes devem sempre expor as razões de sua irresignação por inteiro, não sendo passiva a apresentação parcelada das razões de recurso. Confuco, nessa análise, considerando que consta do processo 48.500.6174.2013.02 e o 48.500.6176.2013.93, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Pirapetinga e pela Ibituruna em face à resolução 4560 e no mérito negar-lhes provimento. É o voto. Em discussão... Eu só fiquei com uma dúvida. Dado esse último comentário da linha 19, não era o caso de não conhecer por preclusão consumativa? Não, são dois pleitos diferentes. O primeiro é a questão das garantias. E depois, bem depois que surgiu o novo pleito. Então, a gente está conhecendo do pleito original e está dizendo... E não estou nem recepcionando o outro, apenas estou analisando o recurso que foi considerado tempestivo. Ok. Ok. Em votação. Vamos para o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Pirapetinga e hidrelétrica limitada e pela Ibiruna hidrelétrica limitada, em face da resolução autorizativa 4560 e 2014, no mérito negar-lhes provimento. Próximo. 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 Próximo.